Já na alva-luz do dia raiar Lá estava a cena que me impressionou Um anjo preso a Jacob Que por sua benção lutou E jamais desistiu Preciso de uma benção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando sem eu me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Ao som de Deus sobre mim